As 1.050 doses foram roubadas da rede de frios da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. O principal suspeito é um funcionário que estava lotado no lugar há apenas 20 dias. Um servidor desconfiou da ação do suspeito, entrou em contato com a P2, e a P2 entrou em contato com o suspeito e marcou uma venda e uma compra de vacinas. Automaticamente, quando ele foi vender, a polícia efetivou a prisão. Murilo Heger de Paula Soares, de 28 anos, foi preso em flagrante e demitido do quadro de funcionários públicos de Aparecida. A polícia chegou no momento em que ele levava as vacinas dentro de um carro. Murilo confessou que já tinha vendido mais de 100 doses a R$ 80 cada uma. 700 vacinas foram recuperadas e serão usadas na vacinação pública. Como o funcionário, o suspeito funcionário, tinha conhecimento da forma adequada de guarda dessas vacinas, ele manteve, mesmo porque senão ela perderia inclusive a validade para ele utilizar, para vender. Então, ele a condicionou da forma que ela estava condicionada dentro da secretaria e os técnicos nossos do município já verificaram, inclusive a temperatura e deram o ok para fazer a utilização da vacina. O mesmo aconteceu em Senador Canedo. Foram roubadas 80 doses da vacina de um posto de saúde. A enfermeira, que é responsável pela imunização, disse que chegou na quarta-feira para trabalhar e deu falta das vacinas e também percebeu que a janela tinha sido arrombada. Agora, o posto aguarda essas vacinas serem repostas pela Secretaria Estadual de Saúde, já que ninguém foi preso e as doses também não foram recuperadas. Aí fica difícil, porque a gente fica correndo atrás e aí tem umas pessoas que usam de má fé para estar fazendo isso. Eu acho isso muito desumano, a falta de respeito com as pessoas, tantas pessoas precisando e fazendo uma coisa dessa, perdendo muita oportunidade, gente que não tem condições de pagar pela vacina.